Olá, meu nome é Isadora, sou do quinto ano da Escola Instituto Educacional Emmanuel e hoje eu vou falar matemática para vocês. Vou explicar essa conta aqui para vocês. Como que eu fiz ela? Eu fiz 7 inteiros e 82 centésimos dividido por 2. Aí, 2 vezes 3 é igual a 6, que não tem 7, mas tem um 6. 7 menos 6, 1. 1 dá para 2, 8 abaixa e fica 18. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, 0. Mas tinha um resultado aqui, um número aqui. Então, abaixo ele aqui. E 2, e tem um 2 aqui também. Então, coloco vezes 1. 2 vezes 1, 2. E 2 menos 2, 0. E eu fiz uma prova real. Aqui, 3 inteiros e 91 centésimos, que é o resultado daqui. Vezes 2, que é aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Então, deu o mesmo resultado aqui, ó. Você percebe? Aí, eu sei que está certa a minha soma. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!